Olá, Caciano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h55 da manhã do dia 10 de janeiro de 2004. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona. Lembrando, tudo de graça. Eu começo aqui com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com misto ali para o portfólio, certo? Alguma coisa de positiva, outra coisa, outra parte negativa. O volume ok, mais para o baixo, assim, mais para o baixo nível de volume. Especialmente considerando terça-feira. Já deveria estar mais quente ali a semana, mas a galera acha que muito tensa ainda. Acontecimentos, a gente tem a SC, a Security and Exchange Commission, a CVM americana, com anúncio equivocado ontem pelo Twitter sobre a liberação do ETF de Bitcoin. O fundo do ETF, o Exchange Traded Fund, o fundo ali cotado em bolsa do Bitcoin, ainda não foi aprovado. Ao contrário do que foi divulgado, por erro ou por invasão da conta do Twitter deles, não ficou claro ainda para mim. Mas isso daí foi noticiado, o Wall Street Journal, o Financial Times e por aí vai. O presidente do Equador decretando estado de conflito armado interno. Está basicamente ali meio que uma proxy de guerra civil. Está liberando a atuação das forças armadas para controle da situação. Não vejo efeitos nos ativos do portfólio pela situação no país. Sempre observando os desenvolvimentos de perto. Até o momento zero relevante para a gente aqui. Essa questão específica quando eu falo ativos do portfólio. Em toda a questão de social e geopolítica e por aí vai. Com relação aos ativos, não preocupante. A justiça autorizando o financiamento de 400 milhões de dólares para oi. Vem acompanhado de renúncia do IBDG na questão. Ainda vejo o cenário da operação com muito nublado. A situação toda de recuperação judicial. O andamento para onde eles estão indo. Muito pouca clareza do desenvolvimento médio e longo prazo. Aquilo justamente por isso eu me mantenho afastado do ativo. A incapacidade de avaliar em que situações nos encontramos. O ICVA. O índice Cielo de Varejo Amplo. Se não me engano. Amplo. aberto. Alguma coisa assim. Com o varejo. O índice Cielo de Vulga do varejo. Com o varejo crescendo 1,1% ano contra ano em dezembro. Não pujante, mas positivo. E por último aqui a Simpar vencendo a PPP. A parceria público-privada através da CS Brasil. Que é uma operação ali do grupo Simpar. Simpar é o que tem a Movida. Que tem a Vamos de caminhão. A JCL de transporte e logística. Esse contrato ali vencido, ganho ali em consórcio para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Belém. Belém do Pará. Não Belém, aquela com vínculo com o ícone da religião católica. Brincadeiras à parte. 30 anos de contrato com contraprestação mensal de R$ 32,7 milhões. Exige ali investimentos. Eles estimam ali o máximo de R$ 700 milhões. Isso R$ 400 milhões nos primeiros 10 anos. Então assim, um processo de contrato mesmo de longo prazo. Dando o cara ali a um molde operacional pretendido a essa operação que tem menor porte dentro do grupo. CS Brasil. Com foco ali em contratos de longo prazo e com ganho fixo. A gente deve ver isso aí se desenvolvendo. Por que o foco tão grande aqui num ativo que a gente não tem em portfólio? Que tem uma participação ali, uma operação menor ainda dentro do ativo que ganhou um contrato. Porque o modus operandi ali da Simpar é justamente eles tocam a operação, crescem a operação dentro do grupo com suporte e acabam eventualmente abrindo IPO. Já tem comentários aí sobre a possível IPO da Automob, se não me engano. Que a parte deles ali que é só de revendedora, não é revendedora, é concessionárias de veículos. Então a gente deve ver aqui essa CS Brasil vínculo ali com a infraestrutura. Seria um ativo interessante ali para exposição eventualmente no futuro. Dado justamente esse tipo de contrato que não é uma coisa das mais comuns aí que a gente tem de opção no mercado brasileiro. Então eventualmente quando ele crescendo dentro da operação do Simpar, podemos ver no futuro, lá no futuro, um possível IPO, uma abertura de capital ali para justamente levantar capital. Como eles têm feito com todas as operações ali. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Minerva, Rodando Preve, XP, XP BR31. A Multi, Multilaser, antiga Multilaser. Loja Renner e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre eu estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia possivelmente com shorts e reels. Valeu galera, beijão!